A seleção feminina que todo mundo tem uma babação na seleção feminina que eu não consigo entender. A seleção que nunca ganhou nada, essa é a verdade, nunca ganhou nada, não tem título nenhum. A Marta tá parando, aí chora de novo, é muito choro também da seleção feminina e muitas vezes, na maioria, pouco futebol. Perdeu pra Jamaica, então a gente vê, perdeu a vaga, empatou, perdeu a vaga, saiu, saiu da Copa do Mundo. E tá fora da Copa do Mundo, então tem muita lacração em cima, muita coisa. Só que futebol que é bom, tem pouquíssimo. O Brasil coleciona vergonhas com a seleção feminina, só que ninguém fala porque tem vergonha, tem medo de criticar a seleção feminina. Eu não entendo medo de criticar a seleção feminina. Quando a seleção masculina perde, a gente não critica. Quando a seleção feminina perde, também tem que falar, não jogaram nada, não tão jogando coisa nenhuma, se preocupam mais em fazer propagandinha de grande marca, tem que jogar bola. Mas a seleção masculina... Aí, vocês perderam tudo que a gente tinha, que era velocidade, individualidade. Não, ó, vocês levarem jogadoras que não conseguem disputar uma Copa do Mundo. Meu irmão, e eu vou dizer mais. O futebol masculino corre o mesmo risco em 2026, de não classificar na primeira fase. Técnico interino, uma vergonha com o Ancelotti. Querer esperar o Neymar, ter só o Neymar como o cara que vai resolver. O Vinícius Júnior não tá sendo protagonista. Não foi. O Tite, em duas Copas do Mundo, acabou com a gente. Acabou com o futebol brasileiro. É o responsável pelas duas eliminações da quarta. E o Veloso, sabiamente, fala, pô Neto, o Brasil, a Argentina, todo mundo vai até as quartas. A seleção feminina, com tudo que vocês tiveram, com tudo aquilo que se colocou à disposição para jogar futebol, porque o que vocês fizeram, vocês comentaristas aí, vocês narradores, apresentadores, vocês falaram a verdade mesmo de futebol feminino? Vocês viram realmente o futebol feminino jogando nos amistosos? Vocês viram perdendo para o Sub-15, para o Sub-17, antes da Copa do Mundo? Vocês viram? Vocês falaram sobre isso? Agora é fácil. Não há como negar. A seleção decepcionou. Foi muito mal na Copa do Mundo. E mesmo renovada, mostrou um futebol pobre e não se classificou num grupo que tinha Panamá e Jamaica. E, infelizmente, o trabalho dessa comissão técnica não funcionou. Andou para trás. E eu posso dizer isso porque acompanhei e narrei os grandes momentos do futebol feminino entre 99 e 2008. E, infelizmente, o trabalho dessa comissão técnica não funcionou. Obrigado.